Bom, pessoal, o assunto é Lomansky e Bolsonaro. Ontem, ontem, pra acessar a live tinha que ter a VPN, né, gente? Eles fizeram isso pra que o Moraes não pudesse emitir alguma coisa, porque aí você não pode proibir a pessoa de usar um serviço de fora, né? Se o serviço não é brasileiro, não é uma VPN diferente, não teria como. Bom, eu achei interessante que foi inteligente isso daí, né? Depois é que eu parei pra prestar atenção. Mas, enfim, vamos ao assunto que todo mundo tá aguardando aí, né? Deixa eu ver aqui. Lomansky diz que, concordando ou não, brasileiros têm direito de ouvir Bolsonaro. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. É engraçado, né, que mesmo Lula preso, a gente viu Lula dando entrevistas. Lembram disso? Lula teve direito a entrevista... É engraçado como direitos de Lula condenado superam os direitos de Bolsonaro sem nenhuma condenação. Sem nenhuma condenação. Isso é o que nos chama a atenção. Bolsonaro, por exemplo... E aí a gente para pra analisar. Bolsonaro, por exemplo, não tem uma condenação. Mas, estranhamente, foi tornado inelegível. Como é que você torna inelegível um cara que nunca foi condenado em nada nesse contexto? Como é que é isso, gente? Eu não entendo. É uma coisa que até agora eu procuro entender e não consigo encontrar a lógica disso. Se torna o cara inelegível sem condenar ele. Se o cara se tornar réu... Tantos processos... Ó, tem no mínimo, gente, ó... No mínimo, assim, tem oito processos contra Bolsonaro. E nenhum dos processos você vê ligação de Bolsonaro em nada. Mas eles continuam insistindo. E ontem, né? Depois eu quero ver... Eu tô procurando aqui onde é que tá os números. Eu não tô encontrando ainda. Mas vão surgir. Eu quero ver como é que foi a live. Quantas pessoas conseguiram acessar. Porque com essa questão da VPM, isso vai ficar muito reduzido. Porque muita gente não tem como baixar a VPM. Ou sabe fazer, né? Eu quero ver depois os números. Mas, enfim... Né? Vamos aí. Pra matéria, né? Elon Musk falou o seguinte. Que, concordando ou não, Bolsonaro... Os brasileiros têm o direito de ouvir Bolsonaro. E aí, gente, quando você pega os números... Você vê que a maioria dos brasileiros apoiam Bolsonaro. E a maioria dos brasileiros não querem nem saber de Lula. Basta você ver Bolsonaro andando o Brasil afora esses dias. E Lula no 1º de maio. Bolsonaro só andando, fazendo visitas. Sem propaganda extensiva, sem... O cara leva multidão pra rua. Lula faz um evento, gasta uma fortuna do nosso dinheiro e não leva 2 mil pessoas pras ruas. Então, fica estranho. Como é que o povo, que é o detentor do poder, não tem direito de ouvir quem ele quer ouvir porque uma minoria judiciária decidiu que o cara não pode falar. Bom, vamos pra matéria pra gente entender esse negócio do Elon Musk ainda vai moer muita coisa, hein? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho, dá aquela força em que a gente precisa muito da sua colaboração. As nossas lives são todos os sábados, às 20h, ou melhor, às 20h, né? E ontem foi show às pressas, né? Por causa da live de Bolsa, mas foi. Vem pra cá que vale a pena. E no final da descrição tem o link para o Twitter, lá todas as matérias pra você em primeiríssima mão. Elon Musk divulgou em suas redes sociais um anúncio para a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e seu filho Eduardo Bolsonaro, PL, do Rio de Janeiro, com o influenciador americano Mário Nawafal. Ou Naval, né? Nawafal, não sei como é que pronuncia. Informações são de um antagonista. A entrevista ocorreu na noite de sábado, 4, e foi transmitida via plataforma Space, Space X disponível dentro do X, só podendo ser acessada com serviço de VPM. Quer você concorde com Bolsonaro, o povo do Brasil tem o direito de ouvi-lo falar, escreveu Musk. Durante a entrevista, o ex-presidente da República afirmou, entre outras coisas, que o objetivo do governo Lula e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é destruir a direita no Brasil. Bolsonaro também defendeu Elon Musk e acusou o judiciário brasileiro de censurar políticos e perfis de direita. Eu passei 4 anos sendo acusado de pregar a censura. Durante a campanha eleitoral, quase todas as páginas derrubadas foram as que me apoiaram durante as eleições. Agora a censura está se expandindo no Brasil. E aí finaliza a matéria. E é isso que eu chamo a atenção aqui direto. Bolsonaro foi acusado, disseram que ele traria censura para o Brasil, Diria que disseram que ele ia trazer a mordaça, que ele ia calar a boca, ele ia instalar uma ditadura no país. Agora, quando você pega os 4 anos de Bolsonaro, você não viu falar de nenhuma plataforma sendo perseguida e ameaçada de ser expulsa do Brasil porque não atendia a critérios. Você não vê falar de um perfil ser derrubado porque Bolsonaro foi criticado nele. Você teve postagens, postagens isoladas, no sentido assim, não toda, só uma aqui. Por exemplo, perfil fulano de tal falou isso, aí entraram com a ação contra a postagem. Contra o que estava escrito na postagem. Mas não contra o perfil. Para derrubar o perfil, não. Ia-se contra a postagem, calúnia, difamação, mentira, mas dentro dos meios legais. No governo que a gente está vivendo hoje, não é a postagem que você faz, é você que vira alvo. É você que vira alvo. Há uma diferença muito grande. E aí você tem um silêncio insurdecedor. Insurdecedor da esquerda. Que não percebe que hoje apoia uma coisa que amanhã serão eles. Que amanhã serão eles. Bom, está aí, né? O Brasil tem direito, os brasileiros têm direito de ouvirem Bolsonaro. Não é democrático o judiciário decidir quem pode ou não falar e o que ou não dizer. Isso não é democracia. Controle dos pensamentos, controle das ideias, do contraditório, da crítica, não faz parte de uma democracia. Comentários para a gente finalizar aqui a matéria. Digital Zero roubou até os votos da Dilma. Pois é. Comentou aqui no vídeo. Campanha em cheque. Justiça concede liminar contra Lula por pedir votos para a Bula. Durante a fala, gente, de Lula, no 1º de maio, quando ele pediu voto. Ele disse, ó, quem votou em mim em 1989? Quem votou em mim em 1994? Quem votou em mim em 1998? Quem votou em mim em 2006? Aí ele deu uma esticada da molecha. Que aí eu fiquei me perguntando quem é, quem foi o presidente de 2003 a 2006? Não sei. Aí ele falou, quem votou em mim em 1998? Quem votou em mim em 2006? E quem votou em mim em 2010 tem que votar no Boulos. Olha pra aí. Eu falei, peraí, mas em 2010 foi a Dilma. Quer dizer, ele tirou os votos dele de 2003, de 2002, e roubou os da Dilma em 2010. Falei, danou-se. O homem não sabe nem quando foi que ele foi eleito e está governando o Brasil. Aí ele fala, 2010, depois 2022. Quer dizer, o cara não sabe nem quando governou o país, rapaz. Até disse que estava governando no tempo da Dilma. Nada danou-se. O que esperar de um presidente da república, né? Que não tem noção nem dos mandatos que ele assumiu no país. Tá ouço o negócio, viu? E vocês já prestaram atenção, gente? Nesse negócio de números, Lula se atrapalha toda hora? Já observaram isso? Ele acrescenta números que não existem. Ele inventa cálculos que não existem. Eu não consigo entender, não. Como é que um homem desse aí, né? Tá, tá, enfim. Gabriel Calicu comentando aqui. Deixa eu ver. Isso só mostra que as forças armadas são melancias mesmos. São poucos que se salvam. Comentou ele no vídeo. General do Exército vai à China para aprimorar laços militares, né? O Thomas Paiva, ele é um esquerdista, né? Ele é alinhado com a esquerda. Pátria Brasil Família Unida comentou aqui. Tem que deixar o ladrão inelegível. Inelegível. Comentou no vídeo. Justiça concede liminar contra Lula após 1º de maio. Tá aí, gente. Valeu pelo comentário. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Inelegível.